Não foi aprovado o projeto, foi o requerimento de urgência do projeto que libera a mineração em terras indígenas. Um grande protesto ocorria ontem lá em Brasília e justamente o acordo foi fechado para que isso entre em votação. O acordo do presidente Arthur Lira com a oposição adiou a votação do texto para abril, mas a análise de um grupo de trabalho. De um lado de fora do Congresso, o dia foi marcado pela realização desse ato pela terra contra uma série de projetos criticados por ambientalistas. Ainda que passe na Câmara, a expectativa é que o Senado segure a votação do projeto. No evento no Salão Negro do Congresso, o cantor Caetano Veloso, que foi praticamente o mestre desse grande evento, fez um apelo ao presidente do Senado. O país vive hoje sua maior encruzilhada ambiental desde a redemocratização. O desmatamento na Amazônia saiu do controle. A violência contra os indígenas e outros povos tradicionais aumentou. E as proteções sociais e ambientais construídas nos últimos 40 anos vêm sendo solapadas. Nossa credibilidade internacional está arrasada. O prejuízo é de todos nós. O evento começou justamente com uma fala oficial lá no Senado, em frente ao presidente do Senado. E na sequência, não sei se a gente tem as imagens aí, mas o evento acabou ali num grande protesto, que foi muito emocionante, inclusive para quem acompanhou ao vivo, com diversos artistas, muita música. Caetano Veloso, Criolo, Emicida, a gente teve ali também Letícia Sabatella cantando com Caetano Veloso, Daniela Mercury, Maria Gadu e milhares de pessoas. Isso foi até à noite lá em Brasília. Muita gente gritando contra o presidente Bolsonaro, Aínando Reis também cantando com Caetano Veloso. Todo mundo gritando contra Bolsonaro e pedindo para que o Congresso preste atenção na destruição que está acontecendo neste momento no nosso país, em relação ao meio ambiente e principalmente em relação às terras indígenas. Muita gente gritando contra o Congresso preste atenção na destruição que está acontecendo no nosso país.